Não recebem ordenado fixo e trabalham naquilo que é o mercado mais afetado pela crise. Mesmo assim, os 2.500 colaboradores do grupo Remax estão entre os mais satisfeitos de um ranking muito seletivo, apurado pela consultora Accenture e a revista Exame, e que incluiu as 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. É o oitavo ano consecutivo no qual nós vamos ganhando entre primeira e segunda posição, o qual quer dizer que temos um sistema que funciona mesmo, porque não foi um prêmio que obtivemos ao acaso um ano e depois perdemos e nunca mais recuperamos. Então, o primeiro, estamos em uma empresa e uma empresa para ganhar dinheiro. Ou seja, este é um sistema que funciona, que as pessoas, se têm determinação, persistência e trabalham, ganhando muito dinheiro. E ganhando muito dinheiro, quando falo ganhando muito dinheiro, é um sistema em que se ganha mais dinheiro em imobiliária de todo o mercado. Mais ou menos, as empresas entregan mais ou menos a mesma porcentagem de comissões, só que a Remax vende às vezes cinco vezes mais que alguns concorrentes. O que é que acontece? Em um fundo, as pessoas que trabalham comigo, porque são empresários, não são funcionários meus, são empresários associados a mim, estão a faturar cinco vezes mais que em outras imobiliárias. E esse é o primeiro fator e é um fator muito importante para que as pessoas continuem conosco e continuem a votar como a melhor empresa para trabalhar, apesar de não ter ordenado. Uma fórmula de sucesso que já faz parte do ADN de uma empresa implantada em Portugal desde o início de 2000 e que conta com 200 agências em todo o país. E isso é um fator muito importante para que você tenha sido um fator muito importante.